Três homens, supostamente de Uberlândia, foram presos na BR-365, próximo a patrocínio. Eles são acusados de roubo a uma armada em uma joalheria na cidade de Patos de Minas. O crime aconteceu quando os funcionários se preparavam para abrir o estabelecimento. Um deles chegou armado e, usando uma espécie de touca ninja e capacete, anunciou o roubo. Entraram na joalheria e roubaram diversas joias, entre brincos, anéis e relógios, e ainda levaram o celular. Segundo testemunhas, um Fiesta de cor preta e vidros escuros estava do lado de fora, dando cobertura para os bandidos. Mesmo assustadas, algumas pessoas conseguiram anotar as placas do veículo e as características dos ladrões. A polícia foi acionada e, após rastreamento, conseguiram prender o trio na BR-365, já no trevo da cidade de Coromandel. Os PMs recuperaram os objetos e os bandidos foram para a cadeia de Patos de Minas.